Vem, vem Terezinha, vem, eu vou provar agora pra você que eu sou a verdadeira dupla, a dupla perfeita pra Jéssica, solta o som Terezinha O meu nome é Ferdinando, sou o MC Star, eu sou Shine, 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 eu nasci para brilhar, vai descendo até o chão nos palcos do meu Brasil, eu sou o MC mais poderoso que o mundo já viu O que foi? Que zona que é essa aqui? Que zona é nada, meu amor, isso aqui é uma audition Audition? É, a gente tá ensaiando Olha o que tanta coisa que pode fazer aqui dentro dessa casa e você na audition Dona Jo, meu business agora é arte, entendeu? A arte da enrolação, né Ferdinando? E você, descendo até o chão desse jeito, você quer chocar o país? Minha queguida, minha comadre, isso aqui é mamemolência, meu amor, mamemolência, ó Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz Com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó E esse aqui de baixo também E esse aqui, e esse, e esse, e esse, e esse, e todos os vídeos se joga, vem!